A continuação dos nossos conceitos elétricos, nós temos os isolantes, esses materiais aqui, que é onde nós vamos estudar agora os isolantes, materiais isolantes, os condutores e os semicondutores. Os isolantes são aqueles materiais como madeira, vidro, gases, são alguns materiais que os átomos não conseguem se locomover, porque é circular dentro desse material. Por exemplo, se você pegar uma madeira seca, não tem como, se eu ligar um fio elétrico, não vai circular corrente para o outro lado. Por quê? Porque ele é isolante, ele isola, os elétrons não conseguem se mover. O átomo está lá, todo material da natureza é feito de átomo, só que o átomo não consegue se mexer. O que se mexe é os elétrons, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar um vidro, não vai lhe dar um choque, um ferro, que nem um cobre, um material desse tipo, tá? Porque o vidro, os elétrons conseguem se mexer, mas não conseguem tomar uma direção, um sentido. Então, esses materiais, eles não conseguem, a madeira só conduz se ela estiver molhada, alguma coisa desse tipo, mas se estiver seca, não vai conduzir. Então, por isso que é chamado de isolantes, porque são materiais que isolam da eletricidade, tá? Porque os elétrons não conseguem circular. Depois, nós temos aqui os condutores. Esses materiais condutores, eles são os melhores condutores. Ou seja, esses materiais, os elétrons, têm uma facilidade muito grande de se desprender da órbita, que é o negativo, né? Porque os próton e os neutros ficam no centro. Mas aqui, os elétrons ficam na órbita aqui, né? Então, esses materiais, o cobre, o prato e o ouro, esses elétrons têm uma facilidade de se desprender muito maior, se desprender rápido dele, tá? Então, eu tenho um átomo aqui, eu tenho outro átomo aqui, então esses elétrons pulam para esse aqui com maior facilidade, para esse outro átomo. Então, eu tenho esses materiais aqui, que são materiais caros, né? Por exemplo, o ouro, o prata, são materiais muito caros. E o que resta é o cobre, que é o mais em conta, o mais barato para ser utilizado. Então, é por isso que a gente encontra com frequência esse bobina de cobre, a coberta de essas trilhas da placa, é todas feitas de cobre, coberta pela resina, pela pintura, certo? Pela seligrafia da placa, mas ela tem uma textura aqui de cobre que está embaixo da pintura e essas aqui, tudo são cobre. Então, é muito utilizado na eletrônica, esses cobre, né? Utilizado em placa de circuito, bobinas, entre outros, transformadores. Então, é muito utilizado porque ele é um bom condutor. Nós temos os semicondutores. Eles são o germânio e o silício, tá? Esses dois minerais aí, eles são, é muito difícil na natureza. Não é todo país que é encontrado esse tipo de material. Estados Unidos, China, outros cantos aí que tem muito esses minérios, são uns fabricantes fortes de semicondutores, tá? São muito utilizados em diodos, SCR, transistro, circuito integrado, entre outros. Essa parte dele, pessoal, ela tem a junção que é feita desse material, tá? É mais fácil de controlar os elétrons com a junção desses materiais, tá? Então, aqui segue alguns exemplos, né? De alguns diodos, alguns componentes que é feito com o germânio e com o silício.